Vamos falar sobre o tema central do livro Poder da Execução de Metas, o Guia Definitivo para Criar Metas e Objetivos Eficientes que Dão Resultado, escrito por Stephen Lawrence. Para começar a falar sobre esse assunto, eu preciso te explicar o que é definição de metas e qual a importância disso para a sua vida. Para definirmos uma meta, precisamos ter em mente um objetivo final que gostaríamos de alcançar. Esse é o primeiro passo. O segundo é estipular as metas mais específicas que te levarão até o seu objetivo. O terceiro é fazer um planejamento detalhado de quais ações deverão ser tomadas para que você conquiste os resultados esperados. O último passo, claramente, é agir. Mas por que isso é tão importante? Bem, simplesmente porque, quando estipulamos metas, aumentamos nossas chances de atingir os nossos objetivos tão desejados. Eita! Ficou um pouco confuso agora, né? Calma, eu vou te explicar. Muitas vezes, nós acreditamos que metas e objetivos são sinônimos, mas, na verdade, são conceitos diferentes. Os objetivos são os nossos propósitos de vida, o lugar onde queremos chegar, aquele sonho que nos motiva diariamente. Então, é algo mais amplo, como comprar um apartamento para a família ou ampliar o seu negócio. Já as metas são as tarefas específicas que devem ser realizadas para alcançarmos os objetivos estipulados, como, por exemplo, economizar para dar entrada no imóvel em dois anos, ou aumentar as vendas da loja para abrir uma segunda filial em seis meses. A partir daí, começam os planejamentos para alcançar essas metas, como cortar os gastos mensais em mil reais ou ampliar a gama de produtos a serem vendidos. Então, acho que já deu para você entender que cada um de nós pode estipular metas que visam atingir o sucesso pessoal ou o sucesso comercial. Independente de qual tipo seja o seu objetivo, o processo de criação de estratégias e execução é basicamente o mesmo. Enfim, duas das grandes dificuldades das pessoas nesse processo é que elas têm total consciência das suas vontades e aspirações, mas não fazem a menor ideia do que fazer para chegar lá. Ou ainda encontram grandes desafios durante a execução dos planos, o que pode causar muita frustração e desmotivação. Olha, o que eu quero que você tenha em mente é que eu vou trazer para você os principais conceitos sobre o tema e alguns exemplos. A partir daí, passa a ser sua responsabilidade compreendê-los, adaptá-los à sua realidade e colocá-los em prática. Mas fique tranquilo, você verá que não é nenhum bicho de sete cabeças. Basta ter consciência das suas aspirações e disciplina para agir em seu favor. Está pronto? Então, vamos começar a conversar sobre os pontos mais importantes que você precisa ter em mente. Você já deve ter vivido algum momento ou conhece alguém que viveu em que fez diversos planos e tinha uma visão super positiva sobre o futuro. Isso é ótimo. É um bom começo. Mas, convenhamos, não adianta de nada se você não transformar esses planos em ações. Vamos a um exemplo que vai te ajudar a entender melhor. Imagine que você tem o objetivo de aprender a cozinhar e sabe que vai precisar de muito esforço para isso. Então, sua meta é praticar o suficiente para oferecer um jantar especial aos seus pais no aniversário de casamento deles. Para conquistar sua meta, você planeja testar duas receitas por dia até chegar no resultado esperado. Se no fim do prazo você não conseguiu aprender nada, o problema estava nas receitas ou em você? Bem, para executar o plano, você precisa de disciplina, tempo e esforço. Então, a visão era ótima, mas a execução não foi um sucesso e você não atingiu o resultado esperado. Está aí o grande problema. Agora vamos a um exemplo de negócios. Imagine que o seu objetivo é se tornar um influenciador digital. Sua meta é conquistar 200 mil seguidores e começar a ter lucro em seis meses. O seu planejamento consiste em dedicar 5 horas dos seus dias para criar diferentes tipos de conteúdo para suas redes sociais e fechar parcerias e patrocínios. Agora, se você dedica apenas uma hora dos seus dias para esse trabalho, ou ainda decide criar conteúdo dia sim, dia não, significa que você não está executando corretamente o seu plano e, provavelmente, vai falhar em atingir sua meta e, consequentemente, o seu objetivo. Novamente, a execução deve estar alinhada com a visão. O que eu quero te mostrar com esses dois exemplos é que a execução correta dos seus planos aumentam as chances de você realizar a sua visão, que nada mais é do que os seus objetivos. O seu sucesso pessoal ou comercial depende principalmente da sua capacidade de colocar um plano em ação, como falamos há pouco. É claro que as ações de outras pessoas podem influenciar no resultado final, assim como as condições do meio e do mercado. Vivenciamos diversos momentos na história em que vários empreendedores trabalharam duro para atingir suas metas, mas foram derrubados pelas fortes crises que atingiram o país. Mas enquanto você estiver executando uma estratégia sólida, as chances de sucesso serão bem maiores do que quando você não mexe um dedo a seu favor. Eu quero aproveitar esse momento para te fazer um alerta. Nem sempre a execução dá certo desde o começo, ok? Você precisa ter flexibilidade para saber enfrentar os desafios que encontrará no seu caminho. Fazer uma análise do que pode estar dando errado no processo e fazer mudanças e ajustes. Isso pode acontecer e diversas vezes, até que você finalmente consiga alcançar os resultados esperados. Então, não desista no primeiro obstáculo. Aprenda com os problemas e siga em frente. O segredo do sucesso está no esforço e trabalho constantes, mesmo que seja longo. Fazendo uma breve recapitulação. Precisamos ter uma visão dos nossos objetivos, estipular metas, criar um planejamento estratégico, comunicá-lo às outras pessoas, caso tenha uma equipe envolvida e partir para a execução. Depois disso, é essencial avaliar o andamento do plano, adaptá-lo se necessário e prestar contas à sua equipe. Todos esses passos são muito importantes e devem andar juntos para chegarmos no lugar onde queremos, ou seja, para dar um sentido às nossas vidas. Lembra que falamos que grande parte do sucesso está sob nossa responsabilidade? Então, agora eu vou trazer alguns problemas que podem ser controlados, mas que muitas vezes prejudicam as execuções dos nossos planos. A falta de comunicação é uma delas. Então, fique atento. É fundamental que nós saibamos nos comunicar com as outras pessoas, com a nossa equipe e até mesmo com o mercado. Saiba transmitir a sua ideia e a sua estratégia de forma clara e transparente, para que todos entendam e possam contribuir no processo de execução. A minha dica é que você planeje o que você quer falar, como você quer falar, pratique diversas vezes em frente ao espelho ou até gravando no seu celular, para que possa então analisar sua evolução durante o processo. Depois, observe sua postura, a qualidade da sua palavra e verifique se a sua fala está segura. Outro problema de execução, as escolhas ruins podem ser muito prejudiciais na sua busca pelo sucesso pessoal ou comercial, pois colocam em risco uma boa estratégia. Nós precisamos saber definir nossas prioridades e decidir com cautela quais os próximos passos a serem tomados. Precisamos saber quando investir em algo e quando parar, pois também não adianta insistir em algo que não está dando resultado apenas para falar que você nunca desiste de nada. Outras coisas podem se tornar grandes riscos para alcançarmos os resultados esperados, como falta de dados, planos muito complicados ou até mesmo ansiedade de cumprirmos nossas metas. Sem dar o famoso tempo ao tempo. Vou exemplificar cada uma dessas questões. Sobre a falta de dados, imagine que você decide fazer um mochilão pela Europa, mas não converte direito às moedas e acaba levando menos dinheiro do que o necessário. Isso pode se tornar um grande problema. Sobre os planos complexos, pense que você idealiza um objetivo grande, como conquistar o mercado brasileiro de tecnologia. Isso é algo difícil, que demanda muito tempo e planejamento. Se os seus planos são muito complexos, você pode não conseguir transmiti-los com eficácia à sua equipe e não terá o apoio adequado para sua execução. Agora, sobre a ansiedade, já vi vários líderes executando um plano e, uma semana depois, começam a mudar de estratégia, pois ainda não enxergaram o resultado. Ou ainda, algo mais pessoal. Uma amiga minha decidiu fazer uma dieta, pois queria emagrecer para o casamento da irmã. Bem, ela começou a praticar exercícios e se alimentar melhor, mas não viu grandes diferenças depois de uma semana. Claro que não. Essas coisas levam tempo. Bom, mas em vez de seguir o plano, ela decidiu trocá-lo e partiu para uma dieta ainda mais restritiva, o que só prejudicou sua saúde. Precisamos controlar a ansiedade e dar o tempo necessário para as coisas fazerem efeito. Senão, acabamos perdendo o foco ou, pior, o interesse. Vamos agora conversar mais detalhadamente sobre metas, planos e execução. Como falamos, uma boa execução depende de um bom planejamento, que deve considerar diversos tópicos. Para começar, precisamos ter bem claro em nossas mentes onde estamos, onde queremos chegar e o motivo disso. Por exemplo, você tem o simples objetivo de fazer o seu primeiro curso profissionalizante para agregar ao seu currículo e aumentar as chances de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Ótimo! Já temos o objetivo e o motivo. Agora, vamos entender o ponto de partida. Você se formou na graduação há um ano e ainda não conseguiu um trabalho no seu ramo. Portanto, não tem condições financeiras para arcar com o curso. Chegou agora o momento de criar metas claras, mensuráveis e realistas para atingir o objetivo final. Então, minha meta para esse caso será conseguir o valor do curso dentro de um ano fabricando e vendendo doces. Gente, a definição de metas é fundamental para começarmos a trilhar o caminho que nos levará ao destino final. Elas nos darão direcionamento, foco e motivação. Isso serve tanto para alcançarmos objetivos pessoais como comerciais. Quando definimos as metas, precisamos estabelecer se temos as habilidades e a equipe necessárias para colocá-las em prática. Nesse exemplo que estamos trabalhando, precisamos ter a certeza de que sabemos cozinhar esses doces ou se temos acesso a pessoas que saibam e que estejam dispostas a nos ajudar, como um amigo ou até um parente. A partir daí, devemos estabelecer uma comunicação eficaz com a equipe para envolvê-la em nossas ideias. O próximo passo é a criação de um planejamento estratégico bem elaborado, que deve levar em consideração diversos quesitos. Então, é preciso definir e colocar no papel quais doces serão fabricados, quanto vão custar, qual quantidade pretende vender por dia, como será essa venda, de porta em porta, online, por meio de cafeterias, onde serão comprados os ingredientes e embalagens, quais os cuidados devem ser tomados e daí em diante. É hora de colocar tudo isso em ação, identificando o que precisa ser priorizado para que a execução seja feita de forma correta e organizada. Em seguida, é hora de acompanhar o processo para identificar se os resultados estão de acordo com o esperado. Faça uma planilha para monitorar se está conseguindo vender a quantidade desejada de doces, se a qualidade é ideal, compare elogios e críticas dos seus clientes, dê a devida atenção aos feedbacks dos consumidores e faça ajustes sempre que necessário. Siga esses passos até conseguir o dinheiro para o curso e comemore sua vitória. Que tal agora trabalharmos com um exemplo mais voltado ao mundo dos negócios? O meu objetivo vai ser administrar uma rede de salões de beleza para quintuplicar o faturamento mensal. Hoje tenho apenas uma loja com cinco funcionários. A meta, nesse caso, seria abrir mais quatro filiais e ter 25 funcionários em um ano. Agora eu analiso se tenho a habilidade necessária para administrar uma rede sozinho. Se sim, ótimo. Se não, é hora de buscar ajuda de alguém formado em administração ou contabilidade para me ajudar. O próximo passo é comunicar a minha meta aos meus funcionários e envolvê-los no planejamento, garantindo que todos trabalharemos juntos para conseguir uma execução de sucesso. Isso pode ser feito com reuniões periódicas para que todos expressem suas ideias e opiniões, o que agregará ao processo. Depois, é hora de começar a montar o planejamento estratégico. Nesse caso, posso montar o seguinte plano. Investir nas redes sociais para aumentar o fluxo de clientes na loja já existente, ampliar os serviços oferecidos, conseguir um empréstimo para investir em uma segunda filial, contratar os funcionários necessários para manter a qualidade do atendimento já oferecido, criar conteúdo relevante nas redes sociais para ganhar cada vez mais credibilidade e por aí vai. Mas tudo isso só funciona se colocarmos em ação. Então, após planejar e iniciar a execução, devo analisar se os resultados estão sendo alcançados e se os prazos estão sendo cumpridos. Para isso, eu posso criar indicadores-chave que vão me permitir avaliar de forma mensurável a minha evolução, para entender o que está funcionando e o que deve ser alterado para que eu melhore o meu desempenho. É fundamental que eu comunique à equipe da minha avaliação e faça os ajustes se necessários. O acompanhamento é essencial para que eu e meus funcionários não percamos o controle das nossas ações e possamos nos responsabilizar pelos nossos erros e receber o reconhecimento pelos nossos acertos, que é o de definir metas com o método SMART. Ele é facilmente encontrado na internet, mas não se esqueça de buscar apenas em sites confiáveis. Bom, em inglês, SMART é um acrônimo para as palavras Specific, Mensurable, Ativable, Realistic e Time-Based. Calma que já já vamos falar sobre o significado de cada uma delas. Eu só quis te adiantar mesmo. Bom, já falamos bastante sobre a importância de definir metas para atingirmos um objetivo maior e mais amplo. E isso vale para qualquer pessoa, treinador e líder que deseje atingir o sucesso pessoal, profissional ou comercial. Então, as metas são a base do sucesso. Os nossos objetivos podem ser dos mais simples aos mais complexos, como perder peso, aprender a cozinhar, fazer mais atividades físicas, comprar um apartamento, viajar mais, aumentar o lucro da empresa ou investir em um novo negócio. Independente da complexidade, deve ser algo realmente importante para nós e que nos motive a correr atrás dos nossos sonhos. Já as metas precisam ser mais específicas, realistas e mensuráveis, com prazos estipulados. Elas requerem tempo, esforço, disposição, força de vontade e disciplina para serem alcançadas. Então, pegue um papel e caneta para anotar os detalhes desse conceito e para adaptar os exemplos que eu vou dar à sua realidade. A primeira, o S, trata-se da importância de definirmos metas bem específicas. Então, querer investir em um novo negócio é um objetivo muito amplo, que necessita de metas específicas, como conseguir um empréstimo de X reais no banco para abrir uma empresa de marketing digital dentro de um ano. Viu como já direcionei melhor o meu pensamento e o meu foco? A segunda letra, o M, é de mensurável. As metas que você irá definir para a sua vida ou para o seu negócio precisam nos permitir medir os resultados constantemente ao longo do processo, para saber se estamos seguindo no caminho certo. Então, inclua sempre prazos e valores nas metas. Por exemplo, não diga que você quer aumentar o faturamento da sua empresa. Diga que você quer triplicar o lucro até o dia 31 de dezembro, por exemplo. Agora, você tem como medir a sua evolução e saber o quanto precisa melhorar para cumprir a meta. A terceira letra, o A, trata-se sobre definirmos metas alcançáveis. Nessa etapa, temos que ser muito realistas e termos noção das nossas capacidades e condições financeiras. Não adianta você dizer que deseja perder 20 quilos em uma semana, porque isso não vai acontecer. Ou ainda, que deseja ser a principal empresa de marketing digital do país em apenas dois meses. Metas inatingíveis geram frustração e não motivam. Quer uma dica? Comece com metas simples, que podem ser alcançadas facilmente, para você ir pegando confiança e estipulando metas maiores. A quarta letra é o R, de relevância. As metas devem estar alinhadas com o que desejamos alcançar nas nossas vidas pessoais ou em nossos negócios. Nesse caso, devem ainda condizer com a missão, visão e valores da empresa. É primordial que nós sigamos metas que nos guiarão ao nosso destino final. Todo o resto é perda de tempo. Aqui, o segredo é manter o foco. Quer um exemplo? Não diga simplesmente que você quer fazer um curso, mas que você deseja fazer um curso que te ajudará a crescer dentro da empresa onde você trabalha. Bem, a última letrinha do método SMART, o T, corresponde aos prazos que estipulamos para cumprir as nossas metas. Já demos exemplos disso, mas vale falarmos também da importância. Quando definimos que queremos implantar um novo sistema de cobrança na empresa, sem marcar uma data final para isso, podemos acabar procrastinando, deixando sempre para começar no dia seguinte. Sabe como é? Agora, quando estabelecemos um prazo, conseguimos gerir melhor o planejamento e a execução. Sendo assim, não vise abrir um restaurante. Planeje abrir um restaurante até o mês de março para faturar durante períodos especiais como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Isso vai te ajudar a dar um propósito e uma motivação. Bem, usando esse método, você consegue planejar metas mais certeiras, que vão aumentar consideravelmente suas chances de alcançar os seus objetivos, ou seja, os seus propósitos de vida. Que tal você fazer esse exercício? Pegue de novo o seu papel e a sua caneta, ou abra o bloco de notas do seu computador ou do celular, e anote aí um objetivo amplo que você tenha. Defina as metas necessárias, e faça um planejamento estratégico, e te levará a uma boa execução. Depois, guarde esse papelzinho ou esse arquivo com muito carinho. Quando falo sobre o método SMART, sempre lembro da história de Carlos Wizard Martins, que me inspirou em vários momentos da minha vida, e que também pode te ajudar em sua jornada. Ele começou do zero, e dando um passo de cada vez. Fundou a grande franquia de escolas de idiomas Wizard, e entrou na lista dos bilionários da Forbes do Brasil. Carlos começou a trabalhar bem cedo, o que lhe despertou senso de responsabilidade e de proatividade. Aos 10 anos de idade, já acompanhava seu pai, que era caixeiro viajante, pelas estradas do interior do Paraná. Eles vendiam alimentos para pequenas mercearias e armazéns. Também ajudava sua mãe com as tarefas domésticas, cuidando dos seus seis irmãos mais novos, e fazendo vendas nas ruas. Por ter seus dias muito ocupados, não estava entre os melhores alunos da sala, mas sempre se destacou no inglês, pois aprendia com os mórmons durante encontros religiosos. Também foi com eles que o jovem Carlos aprendeu que, se quisesse ter sucesso na vida, precisaria estudar muito e se esforçar também. Então, mesmo com dificuldades financeiras, deu um jeito e foi estudar nos Estados Unidos. Dali, partiu em uma missão voluntária para evangelizar em Portugal. Dois anos depois, retornou ao Brasil com um objetivo, um propósito de vida. Voltar aos Estados Unidos para continuar seus estudos. Ele então traçou o plano de finalizar o ensino médio em um supletivo e economizar cada centavo, o que conseguiu realizar com sucesso. Bem, aos 26 anos, ele se mudou com a mulher e os filhos para os Estados Unidos, onde cursou análise de sistemas e tecnologia. Na universidade, ganhou experiência em dar aulas, o que lhe deu um grande preparo profissional. Depois, conseguiu um bom emprego e foi transferido de volta ao Brasil. Novamente em casa, decidiu abrir o próprio negócio. Mas, por um tempo, isso não passou de um plano, pois faltava a execução. Até que um dia, Carlos foi demitido e forçado a agir. Resolveu abrir uma rede de escolas de idiomas. Para dar início a esse sonho, preparou apostilas completas para conversação no dia a dia e desenvolveu 24 lições que eram divulgadas com a propaganda Fale Inglês em 24 Horas. A estratégia deu certo. E logo ele estava com vários alunos. A casa foi ficando pequena. E ele e a esposa investiram no primeiro imóvel da empresa. Daí em diante, graças a toda experiência que adquiriu no exterior, montou um sistema de franquia que cresce até hoje. Atualmente, após Carlos ter vendido sua participação na empresa, investe em vários outros empreendimentos de sucesso. Participa de projetos sociais, lançou diversos livros e é dono de uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões de reais. O que eu quero que você entenda com essa história é que você também pode sair do zero e alcançar o sucesso com um objetivo definido, metas, planos e ações. Agora, você já ouviu falar sobre coaching de desempenho? Pois bem, esse profissional busca ajudar outras pessoas a desenvolverem suas habilidades pessoais e profissionais e planejarem suas ações para o futuro. Eles nos orientam e nos questionam, dando clareza para caminharmos com nossas próprias pernas rumo ao sucesso. Eu vou falar por mim. Já participei de diversos cursos que me ajudaram a ter foco e disciplina para aumentar minha produtividade e alcançar os meus objetivos. Ele me ajudou muito a acabar com a procrastinação, que me impedia de transformar os meus planos em ações. O coaching também pode te ajudar bastante. Bom, voltando ao nosso tema central, infelizmente, mesmo depois de seguir todos esses passos, tem gente que não consegue atingir suas metas e, consequentemente, os seus objetivos. Muitas vezes isso acontece quando a estratégia não é colocada em prática de forma adequada. Se você passar por uma experiência dessas, o primeiro passo é parar de inventar desculpas e fazer uma autoavaliação para entender onde foi que você errou. Só assim é possível fazer as correções necessárias para atingir o sucesso pessoal ou organizacional. Sabe, quando inventamos desculpas, acabamos nos limitando e não temos coragem de tentar de novo, pois sentimos medo das pessoas descobrirem que, na verdade, o problema não foi o da economia, do jogo sujo do concorrente ou da falta de tempo, e sim o problema fomos nós, que falhamos. Em vez disso, em frente de cabeça erguida aos obstáculos, aprenda com seus erros e faça melhor da próxima vez. Não é vergonha nenhuma ter que dar um passo para trás para dar dois para frente. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando sobre isso. Chega de inventar desculpas para a sua vida. Isso acaba aqui. Estamos combinados? Vá em frente. Adeque suas metas, refaça o planejamento e coloque-o em prática. Se novamente não der certo, comece de novo, quantas vezes for necessário. Não permita que o medo te controle. Não permita que ele te impeça de fazer as coisas que você deseja. Disso sim, você pode ter vergonha. Não de errar, mas de desistir. O sucesso não vai cair do céu enquanto você fica sentado no sofá sem fazer nada. Você é o único responsável por ir atrás dos seus próprios sonhos, por conquistar as suas realizações. E não se esqueça de que é essencial que tudo o que você persiga tenha um significado importante para você. agir pelos motivos errados não vai te levar a lugar algum. Colocar em ação metas relevantes te dará motivação e comprometimento. Essas são as verdadeiras gasolinas da execução perfeita. Então, saiba priorizar o que é mais relevante e concentre-se em um objetivo de cada vez. Isso faz toda a diferença. Ah, e só para finalizar, não tenha medo do fracasso. O fracasso nada mais é do que uma possibilidade de aprendizado. Cada diversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Isso significa que de todo fracasso ou erro podemos aprender e melhorar. Eu acredito muito nisso. Inclusive, transformei essa frase em um lema na minha vida. Olha, se você não conseguiu cumprir suas metas, não tenha medo de tentar de novo. Não tenha medo do fracasso. Não deixe que esse medo te sabote. Apenas analise o que não está adequado, sejam as metas em si, o planejamento ou a execução. Aprenda com o seu erro e faça os ajustes baseado nesse aprendizado. O fracasso não é uma ameaça, mas uma oportunidade. Guarde isso na sua mente e no seu coração. E lembre-se dessa frase em qualquer coisa que você vá fazer. Afinal, a falha não te define. O que te define é a forma como você lida com ela. Então, já quero te avisar antes de você iniciar esse processo de execução de metas que nem tudo sai conforme planejamos, ok? Isso é absolutamente normal. Todo mundo já passou por isso. Vou te dar algumas dicas de como colocar esse medo para correr. Analise todos os resultados e problemas possíveis e prepare-se para eles criando planos B, C, D, E até Z. Quantos forem precisos. Defina várias metas simples que te façam chegar ao destino final em vez de uma só meta complexa que pode te deixar frustrado e com medo. E então, parta para a ação sabendo que está tudo bem se as coisas não forem perfeitas na primeira, segunda ou terceira vez. reine-se e faça diferente até atingir o sucesso. Como disse o autor Stephen Lawrence no livro Poder da Execução de Metas, o fracasso é a mãe de todo sucesso. Muitas vezes serve como uma catapulta para impulsionar as pessoas a se tornarem bem-sucedidas e atingirem seus objetivos. Bem, agora que você já adquiriu os principais ensinamentos sobre o tema, chegou a hora de colocá-los em prática. Lembra que há pouco eu te pedi para anotar em um papel, no celular ou no computador, um objetivo, definir metas e iniciar um planejamento? Pois bem, quero que você retorne a isso. Vai lá. Primeiro, identifique se as metas são relevantes para a sua vida e se vão te motivar a se esforçar e trabalhar duro para cumpri-las. depois, analise seus pontos fortes e verifique se as metas estão alinhadas com as suas capacidades. Se as duas respostas forem sim, você está no caminho certo. Quero que vocês comecem a executar hoje mesmo esses planejamentos estratégicos que estão aí nas palmas de suas mãos. Trabalhem com foco no que vocês querem, não procrastinem e não desistam se as coisas ficarem difíceis. Dêem a volta por cima quantas vezes forem necessárias. Perseverem sempre e não se esqueçam de compartilhar esses novos conhecimentos com seus parentes, amigos e colegas de trabalho. É muito importante que todos cresçamos juntos como um time. Boa sorte em sua jornada.